O baixista e vocalista da banda 6-3 falou com a nossa equipe de reportagem sobre o que significa tocar na plataforma de embarque da estação ferroviária e como será o repertório do show desta noite. Para qualquer banda independente da cidade, é um espaço muito bacana porque é um dos poucos espaços que a gente tem para mostrar a banda com a cara da banda, com o som que a gente curte. O repertório é basicamente formado com músicas que a gente gosta. A gente gosta um pouco de tudo, a gente gosta de rock clássico dos anos 60, 70, mas hoje a gente escolheu focar um pouco no rock anos 80. Rafael diz que a fase agora é a de finalização do primeiro CD da banda e nos mostra um pouco da música. Intitulada Fica Pra Outra Vez, que conta a história de um rapaz que vivia em frente à televisão, hipnotizado, sem fazer nada. A gente está com 10 músicas já prontas e gravadas e agora que é a parte mais complicada, que tem que finalizar e tal. E a gente, por ser banda independente, a gente trabalha com recurso próprio, então é meio complicado, mas a gente espera lançar esse CD em junho. A gente está com 10 músicas já prontas e gravando a música.